Olá pessoal, estou de volta e vamos saber o que vai acontecer em Amor de Mãe, capítulo de terça-feira, dia 10 de dezembro, vejam só essa minha gente. Vitória tem um sangramento, Davi acompanha Vitória ao hospital e afirma que a advogada precisa descansar. Érica convida Raul para um almoço com sua família, Álvaro se revolta contra Vicente e exige que o rapaz se afaste da cidade, Tiago conhece Davi e pede que ele seja seu pai, Silvânia avisa Vitória que acompanhará Tiago mais de perto, Amanda procura Davi. Já em outra cena, Lourdes discute com Érica por causa de Sandro. A namorada de Raul afirmará que a mãe deveria fazer um exame de DNA. Érica criticará o comportamento da mãe duramente, mesmo sem saber que a mãe está até sendo cúmplice de bandidos, na esperança de proteger Sandro, que está sendo jurado de morte na prisão. Érica questiona Camila e Rian sobre a história contada por Kátia sobre Sandro. Érica conversa com Camila sobre sua paixão por Raul. Na premiação, Raul insinua a Érica que deseja se casar com ela. Álvaro anseia pelo anúncio de sua sociedade com Raul. Érica questiona Raul sobre Vitória. Davi e outros ativistas protestam contra Álvaro durante a cerimônia. Davi descobre que Vitória é advogada de Álvaro. Davi verá que Vitória é advogada de Álvaro, seu inimigo declarado rival. O início de tudo será quando Davi, junto com seus companheiros ativistas, planejarem uma intervenção durante a cerimônia em que Raul anunciará a sociedade com Álvaro. Para isso, o grupo de ambientalistas se vestirá com macacões da equipe de limpeza e entrará no local do evento disfarçados. Quando Álvaro e Raul estiveram no palco discursando, Davi e outros apareceram gritando no megafone. Meu nome é Davi Moretti e eu tenho provas de que a PWA é uma empresa criminosa que está destruindo a Baía de Guanabara, dirá Davi. Se defendendo, Álvaro fala. Isso é mentira, minha empresa é comprometida com o meio ambiente. Eu tenho todas as licenças em dia, dirá Álvaro. Neste momento, Vitória reconhecerá Davi e ficará chocada. É o Davi e Lucas, comentará ela com um amigo. Álvaro e Davi continuarão trocando acusações até que os seguranças começarão a retirar os manifestantes dali. Belisário estará entre os capangas de Álvaro e aproveitará a confusão para dar um soco na barriga de Davi. Vitória verá tudo e protestará falando. O que é isso? O segurança bateu nele, dirá ela a Álvaro. Olhando para Davi, Álvaro fala. Seu vagabundo, eu dou emprego para as pessoas. Eu sou um dos maiores empresários desse país. Leva ele, Belisário. Vamos, Vitória, chamará o vilão. Neste momento, Vitória fala. Olha, Álvaro, o Davi é o pai do meu filho, revelará ela. Sem entender, Davi olhando para Vitória fala. Você conhece esse bandido? Perguntará o pai do filho dela. E ela fala. Eu sou advogada do Álvaro. Neste momento, decepcionado, Davi fala. O que? A mãe do meu filho é advogada. Quem mantém esse cara fora da cadeia? Concluirá o ambientalista chateado? Bom, pessoal, por enquanto é só. Deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal. Tchau e até a próxima!